Ele vem dos Andes A gemer na quincha do oitão do rancho de Bojão de Estar Vai assoviando só por desaforo Arrepia o pelo do meu pingo-mouro Vai dobrando as folhas do Caraguatá Vento minuando que anuncia inverno Andarengo eterno de viver fugaz Vento americano quando vier de novo Junta o nosso povo num cantar de paz Vento americano quando vier de novo Junta o nosso povo num cantar de paz Quem chegar de longe sem trazer um pala vai tremer de frio Nesse vento jucro que transpõe fronteiras e alvorota os rios Mas se vier de volta vai sentir calor num apertar de mãos E ver que o minuando vento amigo é santo Que nos faz irmãos cantando o mesmo canto E nos faz cantar porque somos irmãos Vento minuando que anuncia inverno Andarengo eterno de viver fugaz Vento americano quando vier de novo Junta o nosso povo num cantar de paz Vento americano quando vier de novo Vento americano quando vier de novo Junta o nosso povo num cantar de paz Ele vem dos Andes galopeando solto e vai passar aqui Esfumando as águas do Ibirapuiteiro e do Pamaruti Vento minuando que anuncia inverno Andarengo eterno de viver fugaz Vento americano quando vier de novo Junta o nosso povo num cantar de paz Vento americano quando vier de novo Junta o nosso povo num cantar de paz Junta o nosso povo num cantar de paz Junta o nosso povo num cantar de paz Juntou o nosso povo num cantar de paz Para alguém que tiver interesse Do meu jeito saber o motivo Eu respondo que escute meu verso Pra saber de onde venho, onde vivo Pois defino no canto que canto A querência e meu jeito de ser E não há neste mundo, parceiro Outra terra melhor pra viver E não há neste mundo, parceiro Outra terra melhor pra viver Sou o extremo da pátria querida Brasileiro do sul, bom baixudo Fronteiriço por sorte e destino Rio Grandense acima de tudo Para o irmão que chegar do nascente Sou estampa do Cerro Palomas E o registro ofertar no poente Água pura, cambicho a quem toma Sou o marco plantado na linha Que a distância parece que avisa Que existindo respeito entre os povos Não carece alambrar a divisa Que existindo respeito entre os povos Não carece alambrar a divisa Sou o extremo da pátria querida Brasileiro do sul, bom baixudo Fronteiriço por sorte e destino Rio Grandense acima de tudo Sou fronteira, Ribeira e Santana Que em fraterna amizade se alonga Sou chiveiro de papa e gajeta Cantador de budil e milonga Fui de guerra nos tempos de guerra Sou de paz por ser homem de escola Sou pião das areias e das pedras E a quem diga que sou portunhol Sou pião das areias e das pedras E a quem diga que sou portunhol Sou do extremo da pátria querida Brasileiro do sul, bom baixudo Fronteiriço por sorte e destino Rio Grandense acima de tudo Alcei a perna E saí sem rumo certo E saí sem rumo certo Olhei o pampa deserto E o céu fincado no chão Troquei as rédeas de mão Mudei o pala de braço E vi a lua no espaço Clareando todo o rincão E a trotezito no mais Fui aumentando a distância Deixar o rancho da infância Coberto pela neblina Nunca pensei que me assina Fosse andar longe do pago E trago na boca o amargo De um doce beijo destina Sempre gostei da morena É minha cor predileta Da carreira em cancha reta De um truco numa carona De um churrasco de mamona Na sombra do arvoredo Onde se oculta o segredo Num teclado de cor de onda Cruzo a última cancela Do campo pro corredor E sinto um perfume de flor Que brotou na primavera A noite linda que era Banhada pelo luar Tive ganas de chorar Ao ver meu rancho tapera Como é linda a liberdade Sobre o lombo do cavalo E ouvir o canto do galo Anunciando a madrugada Dormir na beira da estrada Num sono largo e sereno E ver que o mundo é pequeno E que a vida não vale nada O pingo tranqueava lago Na direção de um bolicho Onde se ouvia o cochicho De uma cordiona acordada Era linda a madrugada A estrela da alva saia No rastro das três marias Na volta grande da estrada Era um baile, um casamento Quem sabe algum batizado Eu não era convidado Mas tava ali de cruzada O lixo em beira de estrada Sempre tem um índio vago Cachaça pra tomar um trago Carpeta pra uma carteada Falam muito no destino Até nem sei se acredito Eu fui criado solito Mas sempre bem prevenido Índio do queixo torcido Que se amansou na experiência Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Eu vou voltar pra querência Lugar onde fui parido Eu gosto de um mate amargo Do amargo chimarrão Que bebo com a gauchada Ao derredor do fogão Levanto de manhã cedo Seja inverno ou verão Pra tomar meu mate amargo No aconchego do galpão Pra tomar meu mate amargo No aconchego do galpão Como é gostoso o meu mate Cevado em cuia trigueira Com bomba de prata antiga E erva mate missioneira Tem o sabor da querência E o perfume das queimadas O afago da chinoca Orgulho da gauchada O afago da chinoca Orgulho da gauchada Quem não toma mate amargo É confortante sem luxo Não pode ser rio grande Não pode ser rio grande Nem dizer que é gaúcho Tomar mate no Rio Grande É um culto à tradição Faz parte da nossa história O amargo chimarrão Faz parte da nossa história O amargo chimarrão O amargo chimarrão Tem o nome do galpão Eu sou um peão de estança, nascido lá no galpão E aprendi desde criança, a honrar a tradição Meu pai era um gaúcho, que nunca conheceu luxo Mas viveu folgado em mim E quando alguém perguntava, o que ele mais gostava O velho dizia assim Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer Churrasco e bom chimarrão, bandão, botrago e mulher É disso que o velho gosta, é isso que o velho quer E foi assim que aprendi, a gostar do que é bom A tocar minha cordiona, cantar sem sair do tom Ser amigo dos amigos, nunca fugir do perigo O meu velho pai Me...